Produção de grãos deve passar dos 200 milhões de toneladas. Resultado é recorde, 3,6% maior do que a safra anterior. E mais, como economizar energia em prédios públicos? E ainda nesta edição. Presidenta Dilma Rousseff está no Panamá para a sétima cúpula das Américas. O encontro reúne pela primeira vez todos os países do continente americano. O navio polar da Marinha do Brasil chega ao Rio de Janeiro depois de seis meses em missão no continente antártico. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A produção estimada de grãos passa dos 200 milhões de toneladas. O levantamento da safra de 2014 e 2015 foi apresentado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O resultado é 3,6% maior do que a safra anterior. Mais uma vez, o destaque foi a soja, com uma produção que deve chegar a mais de 94 milhões de toneladas. O grão deve representar metade do recorde histórico de mais de 200 milhões de toneladas produzidas no país. Marco que representa um crescimento de 7% em relação à última safra. Ao contrário de culturas como a do arroz e do feijão, a soja ganhou em áreas plantadas e também no volume produzido, que cresceu 9,5% no último ano, totalizando assim uma produção de 94,2 milhões de toneladas. A questão toda da soja, o que nós observamos, é que já há vários anos ela tem tido preços bastante atrativos em dólar. Então, se você analisar até o que é preço mínimo da soja hoje e o que ela é comercializada, ela é extremamente atrativa até de rentabilidade. Então, a diferença básica é essa. Depois da soja, o milho vem em segundo lugar e representa 39% do volume colhido. Os produtores brasileiros também se destacam nas culturas de arroz, trigo e feijão. Apesar do crescimento da área plantada de soja e do recuo de outras culturas como a do arroz e do feijão, o diretor de política agrícola e informações da Conab, João Marcelo Intini, descartou o aumento de preço dos alimentos. A pauta da cesta de alimentos ou os produtos básicos alimentares, não só temos estoques, como temos uma regulação de preço. O preço mínimo acompanha, então tem os mecanismos de intervenção e o governo e a Conab acompanham, inclusive, a evolução dos impactos inflacionários por dentro do IPCA. Todos os indicadores agora indicam a retração da inflação para os próximos meses. Então, nós não estamos vendo nada diferente do que ocorreu em ciclos anteriores. Além da estabilização dos preços, o recorde de produção de grãos não acarretou em crescimento representativo na área plantada, somando um aumento de apenas 0,5%. Isso se deve ao uso intensivo de tecnologias no campo. E o IBGE prevê 3,6% de aumento na safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2015. A terceira estimativa do ano totalizou mais de 199 milhões de toneladas. Arroz, milho e soja, os três principais produtos, representaram a maior parte da produção. Mais 85 produtores rurais de Uruará, no Pará, receberam hoje os títulos definitivos da propriedade. Os documentos emitidos pelo Programa Terra Legal garantem a posse da terra e permitem o acesso a políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar. Já o agricultor deve cumprir a legislação ambiental e fazer o cadastro ambiental rural da propriedade. As ações do Terra Legal no Pará são parte de um compromisso do governo federal para assegurar que todos os produtores rurais que ocupem terras federais na Amazônia tenham suas terras regularizadas. Economia de energia nos prédios públicos. Foi criado um guia para ajudar projetos e assegurar o menor gasto de energia possível. O guia traz as principais etapas para que a reforma de um prédio público seja mais sustentável. São quase 300 páginas com dicas de como economizar energia, que também podem ser aplicadas aos prédios particulares. Segundo o guia, a simples substituição de lâmpadas comuns por luminárias de LED, por exemplo, pode resultar em mais de 35% de economia no consumo de energia. O guia está muito claro. Você tem o diagnóstico energético, uma proposta de projeto básico, como fazer esse projeto básico de forma a alcançar os objetivos que estabeleceu no diagnóstico. Um projeto executivo que é muito importante, né, quer dizer, legal, eu fiz o projeto básico, como eu coloco, implanto esse projeto especificamente, e principalmente a fiscalização do contrato decorrente. O que eu tenho que ficar atento para que aquele diagnóstico seja efetivamente cumprido. Neste prédio do Serviço Florestal Brasileiro, a preocupação com o meio ambiente nasceu junto com o projeto e acompanhou toda a construção. A obra é suspensa, melhorando a ventilação, o que torna a temperatura ambiente de quem está lá em cima trabalhando mais agradável. Já as madeiras são de reflorestamento e tiveram um baixo consumo de energia quando foram preparadas para o uso. O alumínio, por exemplo, consome cerca de 130 vezes mais energia para ser produzido do que a madeira. E não para por aí. Na sala de trabalho, o ambiente é aberto, favorecendo a circulação do ar. As janelas deixam a luz natural entrar. As paredes são feitas com um tipo de concreto que ajuda na acústica e deixa o ambiente mais fresco. No teto, a mesma preocupação com isolamento térmico e acústico. Do jeito que está, a construção, que foi inaugurada há nove anos, dispensa ar-condicionado na maior parte do ano e mais pontos de luz artificial. Interessante que quando ela começou a funcionar, a gente tinha muitos relatos dos usuários de que eles não ligam, não ligavam e não ligam o ar-condicionado, porque ela é extremamente agradável internamente. Eu acho que os prédios públicos têm essa função de servir de vitrine de novas tecnologias que visem realmente a economia do uso da energia, porque a energia é cada vez mais um fator limitante. O Guia para Eficiência Energética nas Edificações Públicas pode ser encontrado na internet. Além disso, uma cartilha também está disponível na página do Ministério de Minas e Energia. Quase 5 mil famílias de três estados brasileiros já tiveram acesso à energia elétrica por meio do programa Luz para Todos. A meta é que até o final de 2018, mais 228 mil famílias sejam beneficiadas pelo Luz para Todos. Coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, o programa foi criado em 2003 para levar energia elétrica às áreas mais remotas do país. O Luz para Todos beneficia principalmente famílias de baixa renda e locais com menor índice de desenvolvimento humano, IDH. Cerca de 90% dos atendidos tem renda inferior a três salários mínimos. Desde 2003, o programa já atendeu mais de 15 milhões de pessoas, com investimento de quase 17 bilhões de reais do governo federal. Gestores estaduais e municipais do Sistema Único de Assistência Social tem até o dia 30 de abril para prestar contas sobre os recursos federais recebidos em 2014. O Sistema de Assistência Social organiza ações de proteção para indivíduos e famílias em situação de risco e vulnerabilidade. A prestação de contas é obrigatória e deve ser feita no sistema online, SUAS Web, que pode ser acessado pelo site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Escolher a melhor opção de tratamento e melhorar a qualidade de vida de pacientes com câncer de cabeça e de pescoço. Esse é o objetivo de uma pesquisa inédita no país, desenvolvida por pesquisadores do Hospital Universitário de Brasília. O tabagismo é um dos principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço e o cigarro associado ao álcool faz com que o risco aumente ainda mais. A infecção pelo vírus HPV também pode acarretar nesse tipo de câncer. Os sintomas típicos dos tumores de cabeça e pescoço são o aparecimento de nódulos, feridas que não cicatrizam, dor de garganta que não melhora, dificuldade para engolir e alteração ou rouquidão na voz. Mas o diagnóstico só é confirmado depois de exames e biópsias. José descobriu a doença no fim de 2013. Ele faz tratamento no Hospital Universitário de Brasília há mais de um ano e sente os efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia. Quando eu estava fazendo rádio, eu enjoei muitas coisas. Inclusive, eu estou acabado em cinco meses com não sei o que é arroz, nem feijão, nem carne. Agora, José participa de um estudo inédito desenvolvido por pesquisadores na Europa e aplicada de forma pioneira no Brasil. Ele respondeu a 73 perguntas deste questionário online, aplicado pelo próprio médico. 30 delas se referem a qualquer tipo de câncer e 43 são específicas para tumores de cabeça e pescoço. A nossa ideia é encontrar quais os tratamentos dão melhor qualidade de vida aos pacientes sem deixar, sem pecar no controle de doença. A gente precisa controlar bem a doença e manter uma qualidade de vida para esses pacientes. 26 instituições públicas e privadas de todas as regiões do país já aderiram à pesquisa. A meta é, dentro de poucos anos, obter dados detalhados sobre os efeitos dos tratamentos de câncer de cabeça e pescoço. As informações devem beneficiar não só o paciente que respondeu ao questionário, mas pessoas que sofrem com a doença no mundo todo. O radioterapeuta Marco Santos destaca a importância do estudo inédito aplicado por uma instituição federal de ensino. Essa é uma das funções fundamentais da Universidade e do Hospital Universitário, que além de ensinar alunos, além de tratar pacientes, é produzir pesquisa e produzir evidência, produzir conhecimento científico que ninguém tem. Depois de passar seis meses em missão no continente Antártico, o navio polar Almirante Maximiano atracou nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro. Lá, ele serviu como centro de pesquisa. Abraços, lágrimas, muita emoção. Reencontros de familiares que ficaram afastados por seis meses. Nesta sexta-feira, tripulantes do navio polar Almirante Maximiano voltaram ao Brasil depois de uma longa missão na Antártica. A gente está cumprindo nosso dever como militar, como profissional. Graças a Deus, cumprimos nossa meta. Fomos e trouxemos o navio de volta. Uma sensação boa, porque a gente sofre com eles na viagem. A gente sente por eles, mas graças a Deus todos chegaram bem. A Marinha foi a responsável pela logística da viagem, que teve como objetivo desenvolver projetos científicos aprovados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no continente gelado. Não é fácil, é uma viagem, é uma comissão muito difícil. Você simplesmente trabalha nos ambientes mais hostis do mundo para a navegação. Então, você conseguir voltar com o navio bem, com a tripulação bem, realmente é uma sensação de missão cumprida. O navio tem recursos e estruturas especiais para as missões científicas. Nós possuímos cinco laboratórios para atender à atividade de pesquisa. Possuímos dois guinchos, um oceanográfico com 8 km de cabo e um geológico com 10 km de cabo. O guincho oceanográfico é um guincho onde eu lanço um equipamento para coleta de dados oceanográficos. Coletos como temperatura, pressão, salinidade, nível de clorofila e também a capacidade de coletar águas em variadas profundidades. O guincho geológico eu consigo colocar no solo marinho e eu trago uma amostragem desse solo marinho para a atividade de pesquisa. Esta foi a sexta missão do navio, que desta vez funcionou como uma plataforma de pesquisa. Ele saiu daqui do Rio de Janeiro no dia 11 de outubro do ano passado. E além da Antártica, passou pelo Chile, Argentina e Uruguai. Ele serviu como estrutura para o desenvolvimento de 13 projetos de 120 pesquisadores. Próximo da estação brasileira, tem pouca ave reproduzindo. Então a gente vai aos pontos principais, onde tem maior concentração e maior diversidade das aves. E para isso é fundamental o apoio do navio e todo o apoio dos mergulhadores que nos levam com os potes infláveis ou com as aeronaves. Missão cumprida e histórias que devem ficar na memória dos tripulantes. A Antártica é emocionante todos os dias. Eu brinco que a Antártica nem um dia é igual ao outro, então não é monótono ficar na Antártica. Você acorda com ventos de 70 nois. Traduzindo isso para quilômetros, são algo em torno de 140 quilômetros por hora. Com mares agitados, com ondas até de 5, 6 metros de altura. Então eu digo que todo dia é emocionante. O Corpo de Bombeiros anunciou o fim do incêndio nos tanques de combustível próximos ao Porto de Santos, no estado de São Paulo. O ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, Edinho Araújo, participou de uma reunião hoje na cidade com diversos órgãos, como a Marinha, Ibama e Petrobras. Explicou que o governo federal vai continuar a apoiar as ações em Santos depois do incêndio. A prioridade, segundo ele, vai ser normalizar o tráfego no porto, tanto para importação quanto para exportação de mercadorias. O fogo nos tanques de gasolina e etanol durou oito dias. As causas do incêndio ainda são apuradas. A presidenta Dilma Rousseff chegou hoje à tarde ao Panamá, onde participa da sétima cúpula das Américas. Este ano, o encontro, que reúne países de todo o continente americano, terá como tema central a prosperidade com equidade, o desafio da cooperação nas Américas. A sétima cúpula das Américas tem um fato inédito. Pela primeira vez desde 1994, quando foi criado o encontro, esta edição da cúpula reúne representantes de todos os países do continente americano, incluindo Cuba, que nunca havia participado da reunião. Dessa vez, o país escolhido para sediar o evento é o Panamá, que fica na América Central e tem pouco mais de 3 milhões e meio de habitantes. A presidenta Dilma Rousseff chegou à capital panamenha nesta sexta-feira e vai acompanhar as discussões com mais de 30 presidentes. O principal assunto é o crescimento econômico com igualdade e cooperação. Antes do encontro presidencial, na sétima cúpula das Américas, a sociedade civil e o setor empresarial também se reuniram aqui na capital panamenha. O fórum empresarial, por exemplo, contou com mais de 700 empresários. O principal assunto foi como aumentar os investimentos em infraestrutura e ampliar o comércio entre os países. Para atingir essas metas, os homens de negócios das Américas afirmaram que as empresas devem ser mais eficientes, competitivas e investir em inovação. A presidenta Dilma Rousseff participou do encerramento do encontro e falou sobre o crescimento da classe média brasileira e ainda defendeu que o Brasil vem investindo na integração regional com outros países. No Paraguai, a linha de transmissão que leva a energia de Itaipu, a assunção garantindo ao Paraguai as condições para o crescimento industrial. No Uruguai, a integração energética, os parques eólicos, as linhas de transmissão, a conversora. No México, o polo petroquímico da cidade do México. Acho que essa integração de infraestrutura, que agora nós temos de olhar com mais ênfase, é fundamental também para a nossa região. Essa integração de infraestrutura tem de levar também à busca de uma maior expansão comercial, de uma maior abertura comercial e também de uma abertura grande aos investimentos interregionais. Dilma Rousseff também afirmou que os investimentos devem ser acompanhados pela eliminação de barreiras e uma maior abertura comercial. O Brasil, dentro do Mercosul, tem hoje um claro compromisso para fazer um acordo dentro do Mercosul com a União Europeia. Nós estamos prontos para esse acordo. Recentemente, assinamos um memorando de entendimento entre o Ministério do Desenvolvimento Brasileiro e o Departamento de Comércio Americano, que eu considero muito importante, porque vai facilitar o comércio e vai fazer com que o nosso portal único de exportações dialogue com a single window do sistema de comércio dos Estados Unidos. Em relação à economia brasileira, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou o compromisso do governo de cumprir os ajustes fiscais necessários ao equilíbrio econômico. Nós estamos no Brasil fazendo um grande esforço de ajuste fiscal, porque adotamos medidas anticíclicas nesses últimos anos para evitar que houvesse uma queda muito forte, tanto no emprego como na renda. Nós esgotamos a nossa capacidade dessas medidas anticíclicas e agora temos de fazer todo um reequilíbrio para poder continuar crescendo. Mas, sem dúvida, sabemos que isso passa por continuar fazendo tanto programas na área social como na área de infraestrutura e, sobretudo, eu queria deixar claro aqui o nosso compromisso com a integração regional. Ainda no Fórum Empresarial das Américas, a presidenta Dilma Rousseff respondeu a perguntas de empresários e destacou a educação como um fator importante para que o Brasil não seja apenas um exportador de matérias-primas. O grande desafio de países como o Brasil é a educação. Nós consideramos que a questão da educação tem de estar no centro do processo, tanto de crescimento econômico quanto de inclusão social. Nós precisamos, de fato, adentrar por atividades que agreguem valor, que impliquem em inovação e que não se restringam, pura e simplesmente, às práticas tradicionais de especialização do universo de trabalho no mundo em que destina aos países da América Latina um papel de exportador de commodities. Eu acho que a América Latina e todos nós temos de almejar sermos produtores de valor agregado. Durante a tarde, a presidenta Dilma Rousseff ainda teve encontros bilaterais com o presidente do México, Henrique Penha, e com o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg. Na reunião com o Zuckerberg, foi firmada uma parceria entre o governo brasileiro e o Facebook para um projeto de inclusão digital no Brasil. Até junho, vai ser feita uma análise conjunta para ver como o projeto vai ser colocado em prática, principalmente em regiões do país que têm pouco acesso à internet, como o Norte e o Nordeste. E do Panamá, por telefone, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações sobre a participação da presidenta Dilma Rousseff na Sétima Cúpula das Américas. A presidenta Dilma Rousseff ainda participa nesta noite da abertura da Sétima Cúpula das Américas. Já neste sábado pela manhã, é a sexta a discursar na primeira sessão plenária do encontro. À tarde, Dilma Rousseff se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O encontro com Obama vai servir para discutir a possibilidade de uma visita oficial da presidenta brasileira aos Estados Unidos no segundo semestre deste ano. O retorno da presidenta Dilma Rousseff ao Brasil está previsto para o fim da tarde deste sábado. Da cidade do Panamá, Paulo La Sálvia. E você continua acompanhando aqui na TV NBR a cobertura completa da viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Panamá. Amanhã, às 11 horas da manhã, horário aqui de Brasília, ela vai discursar na Sétima Cúpula das Américas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri